Olá meus queridíssimos amigos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, mil dias de dicas de Linux tutoriais para vocês Vamos que vamos, mostrar aqui alguns emuladores de Android para Linux, eu pessoalmente não parei para testar, mas já tem uma coisa que está acontecendo há algum tempo já e eu achei interessante a gente estar falando sobre isso, até achei interessante de repente testar, porque às vezes eu estou no computador e quero usar um aplicativo de Android, é um saco né, no celular e aí tem que abrir o celular, enfim, ter tudo ali os joguinhos também, que são legais, né, mas enfim mostrar aqui, vou passar o link depois para vocês, tá, tem o GnMotion pelo que eu vi aqui, ele tem uma parte que é paga, tá, ele pode ser usado para uso pessoal mas ele é pago, a parte paga dele tá, tem uma parte aqui de cloud, interessante, legal acessa Android OS ou Amazon, App7, Google Clouds, plataforma, então pelo que eu entendi você é, enfim, usa esse GnMotion na nuvem e aí você testa aplicações Android, interessante, bom para desenvolvedor né depois tem o Archon, achei interessante isso aqui que é rápido, é só instalar no Chrome então é um plugin do Chrome, você instalar aqui, pum, acabou aqui ó, vou instalar o meta, o stable, ok, enfim, aí você instala no Chrome e você começa a rodar aplicativos do Android tem o Nox, né, Nox é o Linux OS, pelo que eu entendi tem um player dele aqui ó, deixa eu pegar download for Mac, pô, tem para Linux também, mas eu não vi aqui, deixa eu dar uma olhada aqui é, na verdade esse Nox é mais para o Windows, tá, mas você pode estar usando ele tem outras aplicações aqui, né, vamos chamar aqui do, eu até separei para vocês tem um Unbox, tá, Unbox eu achei que é o mais completo, tá, você baixa e começa a usar aqui ó e tem outro que é o Shashclick, tá aqui ó, Showcase com esse emulador, aqui ó esse que é o mais legal, os joguinhos olha lá, ele está jogando lá, ele está aqui simulando um celular, tá vendo celular que está jogando eu acho que eu usaria só para para jogar mesmo tem vários joguinhos de celular bem legais, tá bom vou passar aqui a lista para vocês com o link e aí vocês dão uma olhada aí vocês usam algum específico, deixa aqui embaixo, tá bom se você gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, não curte deixe seu comentário, se inscreve no canal chame um amigo, sugere um tema e até amanhã valeu pessoal, tchau, tchau tchau, tchau 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 tchau